De um lado, eu colocarei aqui o terrível Siren Head, meus queridos. Siren Head está aqui, sai daí, duazinho, cuidado. Siren Head, deste lado, vou colocar o Siren Head Mutante. Olha só o tamanho dele, olha lá, olha lá, já está indo para cima do outro. E agora eu coloco aqui o Light Head, olha só. Agora que é a briga, agora que é a briga, meu Deus do céu. Olha lá, olha lá a treta, olha lá a treta. Suou com a pele, a treta ferrou o negócio, meu Deus do céu. E aí galera, beleza? Com aqui para mais um vídeo. E hoje galera, nós estamos aqui para mais um videozinho de versos para vocês, mano. Faz muito tempo que eu não trago versos, as vezes que vocês curtem pra caramba. Então hoje eu quero colocar aqui essas novas criaturas que andam chegando, né? Vira e mexe e mostra para vocês criaturas que invadem o Minecraft, onde a gente coloca uma addon aqui delas, né? E elas simplesmente aparecem para destruir o mundo do Minecraft, tá ligado? E hoje a gente vai fazer aqui o teste de Siren Head. E Light Head, tão conhecido por vocês, pelo temido Siren Head Mutante, meus queridos. Uma criatura terrivelmente aterrorizante. Para quem quiser ver, vai estar passando no card aí, onde a gente encontrou Siren Head Mutante. Tem também Siren Head versus Light Head, Light Head versus Siren Head. Mano, tem muita coisa aí que dá para vocês verem aí e tirar suas próprias conclusões de qual é mais rica no baile, fechou? Porém hoje a gente tem que colocar essas criaturas para se combaterem, né? E ver qual tem o maior potencial, né? Não sei se eles vão se atacar entre si, tá ligado? Eu sei que o Light Head não se dá muito bem com o Siren Head, mas eu não sei se eles vão atacar aqui de fato o Siren Head Mutante. Porque o Siren Head Mutante é extremamente forte, né? Então tipo, eu acho que eles têm medo de atacar, o negócio é brabo. Porém, meus queridos, a gente vai tentar fazer esse processo hoje, tá? Estou aqui com o Static e com o Noazin para a gente meio que fazer esse teste, né? E ver o quão esses bichos são fortes, tá? Vocês estão preparados? Eu tô, eu tô, Fih. Mas eles vão brigar mesmo? Será? Eles brigam, eles brigam, Fih. Eles brigam assim, tá ligado? Vocês não são meio que primo de terceiro, quarto grau. Então, então, eu não sei o que acontece, tá ligado? Mas, por exemplo, o Siren Head e o Light Head, eles têm uma briga interna, entendeu? Eles brigam assim, tipo, não sei porque que eles brigam, mas eles tretam. Agora, eu não sei se eles tretam com o Siren Head mutante, né? Que o nome dele é Big Siren, né? Big Siren. Big Siren. Big Siren, acho que é assim que você chama e tal. É, nem mesmo. O negócio é brabo. Mas, ó, Siren Head, meus queridos. Vou colocar ele aqui no meu só pra vocês darem uma olhada no que ele é capaz de fazer, tá? Antes disso, meus queridos, vamos fazer o seguinte. Na verdade, eu vou mostrar ele primeiro no jogo. Vou mostrar ele no jogo primeiro, vai. Olha só. Galera, ele mata esmagado, como vocês podem ver, ó. Olha como essa criatura é horrível, ripilante, né? Ele só pisa, co. Aparentemente, ele não tá com fome, né? Porque o Siren Head que eu conheço, ele pega, levanta a pessoa e devora, entendeu? E, mano, esse aqui é o Siren Head, meus queridos. Siren Head, pra quem não conhece, é essa criatura que ele tem duas sirenes na cabeça, né? A cabeça de sirene, exatamente. Ele solta esse barulhão que vocês estão ouvindo e tal. E, mano, simplesmente ele devora as pessoas por esse mesmo... Essa sirene, tá ligado? Aqui do lado. Vocês podem ver, tem até dente ali, ó. Olha os dentão dele ali, então. Ele devora por ali. É feio, hein, velho? Feio, feio. É um horripilante de horroroso. Então, olha só como ele seria, né? Na vida real. Hum, que os outros falam que existem, né? Algumas pessoas dizem que existem, outros dizem que já viu, outros dizem que é tudo mentira. Ó, não sei, galera. Não sei. Não sei mesmo. Então, ó. Como vocês podem ver, ele é muito tipo matador, tá ligado? Ele não tem dói. Ele mata tudo que tem na frente dele, ó. Se eu colocar a Village aqui, ó. Ele vai querer esmagar tudo, ó. Só esmagando, só pinhando. E ele mata com pisão, ó. Ele mata com pisão. O bicho é brabo delas trevas, tá? Por outro lado, eu vou colocar aqui um Lighting Head, meus queridos. Lighting Head também é outra criatura horripilante, né? Só que a diferença do Lighting Head para o Siren Head é que o Siren Head tem cabeça de sirene e o Lighting Head tem cabeça de lâmpada. É mais ou menos isso, tá ligado? Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Lighting Head, boom! Olha só. Galera, o Lighting Head, ele é um pouquinho mais agressivo. Não sei porquê, meus queridos, mas se ele dá de cara ali com o Siren Head, ele simplesmente vai atrás dele para matar, ó. O campo de visão dele parece ser bem curto, né? Mas eu vou colocar uns Village aqui, ó. E ele mata tudo no pisão também, ó. Olha só, olha só. Matando tudo no pisão, ó. Ele mata com pisão só. Vai só no pisão, ó. Se aqueles dois se encontrarem, meus queridos, eles vão começar a tretar de uma forma, assim, gigantesca, velho. Eles começam a brigar insensantemente, tá? Então, mano, é bravo. Os bichos é bravo. Eu vou me afastar um pouquinho mais agora. Vamos vir para cá. E aí eu vou spawnar o Siren Head mutante, tá? Siren Head mutante, ele é tipo bravo, bravo, bravo delas trevas. Na verdade, eu não mostrei. Galera, dá uma olhada de como é o Lighting Head, meus queridos. Ele é tipo o Siren Head da vida. O mesmo corpo, tudo igual, porém o que muda é a cabeça, né? Tem a cabeça de cima. Que tá uma lâmpada. Exatamente, que tá uma lâmpada gigantesca. Mas, ó. Vamos ver, vamos ver se os dois vão se encontrar. Dá para ver antes eles vão se encontrar, hein. Dá para ver, dá para ver. Olha lá. Olha lá, olha lá. Apesar de que o Siren Head é burrão, né, mano? O Siren Head tá preso aqui ainda. Vai lá, Siren Head. Vai lá. Estão andando que nem tom, estão andando que nem tom. Aí, ó. Saiu, escapou. Quem vai que ele vai voltar? Ele tá lá ainda, ó. Tá cismado lá. Nossa, ele é bobão demais, mano. Ele é bobão demais. Deixa eu ver, ó. Vamos lá, então. Vamos colocar o Lighting Head perto do Siren Head. Só para vocês darem o olhado que acontece, mano. Olha lá. Olha lá. Eles brigam. Eles brigam, mano. Olha lá, olha lá, brigando. Olha lá, brigando. Eles dão cabeçado no outro. Olha lá, o Siren Head se moinhando. Ele parou para ficar observando, ó. E aí, eles ficam brigando. Olha lá, olha lá. Um batendo no outro. Vixe, quem será que ganha essa batalha? Uma cabeçada. Eita, só na cabeçada. Matou. Nossa senhora. Lighting Head. Vou colocar outro Lighting Head perto do outro aqui para ver se eles brigam. Não. Não, acho que não. Lighting Head com Lighting Head, acho que não, né? Eles são amigos. Mas se eu colocar um Siren Head aqui, ó. Vão os dois para cima dele. Os dois para cima dele. Eita, matou um. Matou um. Se ele matar também é... Se ele matar é God. É porque o outro estava sem vida. Eu acho que já estava sem vida já, né? Nossa. Eita, deu a cabeçada na costa dele. Ele está com o outro aqui e já pronto. Já acabou. Já acabou o negócio, tá? Então, por outro lado, meus queridos, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou dar um barra kill, arroba E, para matar tudo isso daí. Porque agora eu vou colocar o Soberano, né? O Imperador deste planeta, né? O Head mais forte de todos, tá? Esse aqui, galera, ele realmente é muito forte. Eu vou colocar vários vídeos aqui, só para vocês terem uma noção do que ele pode fazer. Vou colocar ele entre os vídeos aqui, ó. Três. Dois. Um. E vai! Siren Head Mutante. Olha só. Eita. Olha lá. Só dando os pisinhos, ó. Só os pisinhos, ó. Aparentemente, ele não está atacando muito, não. Ele parece ser muito mais... Como que eu posso dizer? Ele é mais de boa, tá ligado? Nada ataca ele porque, tipo, meio que as criaturas têm medo. Parece que ele mata sem querer, pisando. Aí, ó. Ah, eu saquei o que que acontece. Ele foca um. Enquanto ele não mata esse um, ele não mata o resto. Ah, então ele é mais centradão. Ah, ele é mais centradão. É isso, galera. Ó, você pode ver aquele... Vai matando o pisão, ó. Ele foca um e vai atrás. Mas, enquanto ele não mata esse um, meu amigo... E ele é Hit Kill, viu, galera? Ele é Hit Kill. É o Siren Head? Será que eu coloco o Siren Head? Não, não, não. Ainda não. Ainda não. É porque eu quero colocar todos de uma vez, tá ligado? Mas, ó, galera. Esse daí é o Siren Head Mutante, meus queridos. Como vocês podem ver, uma das cabeças dele, né? A boca de sirene dele é evoluída. A outra não é evoluída, não. A outra é quebrada, ó. Aqui atrás, ó. Tem uma antena aqui, né? Tem uma antena. É, a nuca dele tem uma outra antena. Ali, zoadona. Mas, olha como esse bicho ficou estranho, velho. Deus é mais, meus queridos. Deus é mais. Esse aqui é terrivelmente... Terrivelmente aterrorizante. Eu ia tentar falar de alguma jeito diferente, mas não deu. Dane-se. Tá, vamos lá agora, meus queridos. Vou colocar aqui o Siren, o próprio Siren Head, né? É como se fosse o próprio Siren Head. Porém, a versão antes dele, entendeu? Então, não sei se eles vão se atacar. Vamos fazer o teste. 3, 2, 1 e... Siren Head. Olha lá. Eles não se atacam. Olha lá. É, eles são mais suágeis. Olha lá. Parece que eles não se atacam. É porque, tipo, é o mesmo, tá ligado? É o mesmo, né? Olha o Light, então. O Light, o Light. Então, o Light, eu acho que ele é mais ingressivo. O Light vai dar briga. Calma, calma. Vamos ver. Vamos ver se eles vão se atacar. Vamos ver se eles vão se atacar. Aparentemente, eles não estão se atacando, não. Estou achando que eles estão muito caquinhos. Um olhando para o outro ali, não está dando nada e tal. Então, vamos lá, meus queridos. Vou aqui dar um barro aqui, o arroba aí. Matei tudo. E agora a gente vai para uma parte plana aqui, porque a gente vai colocar essas criaturas para se combater. Fechou? Então, vamos lá. De um lado, eu colocarei aqui o terrível Siren Head, meus queridos. Siren Head está aqui. Sai daí, Luzinho. Cuidado. Siren Head. Deste lado, vou colocar o Siren Head Mutante. Olha só o tamanho dele. Olha lá, olha lá. Já está indo um para cima do outro. E agora eu coloco aqui o Light Head. Olha só. Agora que é a briga. Agora que é a briga. Meu Deus do céu. Olha lá, olha lá a treta. Olha lá a treta. Suou a primeira treta. Ferrou o negócio. Meu Deus do céu. Vai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mano, o Light Head focou no Siren Head. Ele tem medo do outro. Ele tem medo. Ele tem medo. Ele não mexe, não. Ele não peita. Ele treme. Ele treme. Ele não peita. Ele não peita, meus queridos. Ele não peita, velho. Olha lá. Nem chega perto, meu irmão. Deixa eu colocar outro Siren Head aqui, só para ver. Colocou outro Siren Head bem aqui, ó. Vai. Vamos ver se ele vai atacar. Vai lá. Ataca o Siren Head ali, ó. Vai lá. Vai lá. Ataca o Siren Head ali, ó. Vai, vai. Ele não ataca, ó. Ele não ataca. Ele tem medo. Ele tem medo, meu irmão. Ó, agora se ele dá a volta ali, ele vai atacar, ó. Ele ficou distante, ó. Aqui ele ataca, ó. Agora ele vai atacar, eu acho, hein. Não, ele não ataca, não. Ele tem medo. Agora vai. Ah, não vai. É, então. Ó, se eu colocar ele aqui pertinho, ó. Ele vai, ó. Ele vai, tá vendo? Um, dois, um, dois. Eita! Dois contra um. Ninguém ataca o Siren Head mutante. Ninguém ataca. Ninguém ataca. Ó, tá vendo? É tudo medo, gente. É tudo medo mesmo. Ó lá, matou, filho. Matou. Vamos ver, ó. Vou fazer o seguinte. Vou colocar, então, Siren Head, né? E vou colocar aqui Light Head. Olha a batalha! Meu Deus do céu! Eu contra o outro! Olha a batalha! E o Siren Head mutante tá ali, ó. O Siren Head mutante tá ali, bem pleno. Eita, ele tá indo pra briga. Ele tá indo pra briga. Ele tá indo pra briga. Olha lá, vai morder, vai morder. Meu Deus do céu, amor. Olha isso. Olha a treta. Pelo amor... Eita, tá morrendo tudo. Nossa, matou. Mano, o Light Head, ele é brabo. O Light Head, ele é brabo mesmo, mano. Isso aí não tem nem como. Vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui Siren Head para brigar com... Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha isso, meus queridos. Olha isso, olha isso. Matou. Matou. Vai. Vamos ver, vamos ver. Vai. Mano, não sei por que. Ele só briga entre eles. O Light Head, ele é... Ele arrega, ele arrega. Quando ele vem aqui, ó. Siren Head mutante, ele não vai em cima, mano. Então, vemos aqui que Siren Head mutante é o imponente, né? Que ele nem precisa tacar pra impor o respeito, né? Ele é o que dá medo em tudo, mano. O bichão é brabo. Pode olhar, a galera fica com medo já. Só de mostrar os dentão dele ali, ó. Acabou, fi. Ninguém chega nem perto. Mas testamos aqui, meus queridos. Comentem aí o que vocês acham que é o mais forte, né? O Siren Head mutante não brigou com ninguém, né, meus queridos? Não sei o que foi que aconteceu. Ele não é de briga, ele é de boa, assim. Até mexerem com ele. É você que tá batendo nele, não? É, eu mesmo. Ah, tá. Entra no Game Mode Zero pra você ver que ele faz com você. É uma só. É uma só. Então, meus queridos, comentem aí o que vocês acham. E o mais top, Zika no Bilek, é muito importante. Aproveitando, que nem eu falei pra vocês. Tem no card aí, vídeos de Siren Head, Light Head, Mistyling Head, Siren Head Mutante. Tem de tudo que vocês quiserem de Head aí. Porque o bagulho é louco aqui, fechou? Mas é isso. Vamos à tumba. Falou, voltando pra tumba. Valeu, falou. E eu fui. 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 E eu fui.